Bora lá, agora fiquem com o Dessert Project, o meu Pai Marcova, espero que gostem. Este vídeo que eu vou fazer, criei este canal de vídeos de música, é Dominar Céu Angélico. Check it out! Este vídeo que eu vou fazer, criei este canal de vídeos de música, é Dominar Céu Angélico. Este vídeo que eu vou fazer, criei este canal de vídeos de música, é Dominar Céu Angélico. Este vídeo que eu vou fazer, criei este canal de vídeos de música, é Dominar Céu Angélico. Este vídeo que eu vou fazer, criei este canal de vídeos de música, é Dominar Céu Angélico. A CIDADE NO BRASCO Eu quero ver esse feeling, só tu pode estar Eu quero ver esse feeling, não deve jogar Eu quero ver esse feeling, só tu pode estar Eu quero ver esse feeling, só tu pode estar Eu quero ver esse feeling, só tu pode estar Eu quero ver esse feeling, só tu pode estar Espero que tenha gostado